A gente, pelas redes sociais, olha mais um crime registrado no final de semana em Terezina. Ora, todo final de semana o pau canta e trinca, não tem essa não. Um jovem foi morto com um tiro na cabeça ontem à noite, na região do Parque Brasil, Zona Norte de Terezina. A vítima estava usando duas camisas. Foi encontrada ainda uma calcinha no bolso dele. Estranho o negócio aí, né? Duas camisas, geralmente quem usa duas camisas é porque quer despistar, né? Né? Agora a calcinha no bolso, ou é da namorada dele, ou ele podia estar, né? E aí, tem uns caras, diz que tem um cara aqui na TV também, diz que esse cara, outro dia foi no banheiro mijar, e aí quando baixou as calças, a negada viu uma calcinha. Quem é ele? Tem um cara aqui na TV. Tá o maior comentário aqui na TV, do mijão de calcinha. Foi pego aqui no banheiro da TV Anteira 10, a galera viu, não tirou... ...a calcinha vermelha. É cueca, não tem renda, né? Né? Não. Olha essa informação aí com o repórter Ponto 50. Lasca a bala, Ponto 50. Perícia criminal, também os homens da DHPP já se encontram pelo local para levantarem maiores informações desse homicídio aqui no Monte Verde. Você vai observando uma rua bem escura, sem movimentação, provavelmente aí quem sabe esse homem tenha sido levado para o famoso cheiro do queijo, já que a movimentação aqui é bem pouca de transeuntes, quem sabe ele não foi levado até o local e aqui teve a sua vida ceifada nessa noite de domingo. Há informações aqui já passadas pelos peritos, que ele foi morto com apenas um tiro, um tiro fatal na cabeça. E não resistiu e veio a óbito. Com ele foi encontrado aí duas camisas, ele estaria com duas camisas e também uma calcinha para ficar aí para a investigação dos homens da DHPP para saber o que situação é essa. Agora, aparentemente, os familiares vão chegando aqui, provavelmente para fazer um reconhecimento desse corpo. Já deram o positivo, que é aí um familiar dos mesmos. Agora, o motorista Giovanni Parada Dura vai colocando aqui a viatura de ré para que seja feita a remoção desse jovem, ainda sem identificação, até o IML para maior averiguação. E como possa ter acontecido esse crime nessa noite de domingo aqui na Zona Norte de Teresinha? É mais uma que você acompanha pelas lentes do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Pois é, mais uma vida ceifada de uma forma cruel, né, Leiland? Ali foi, botou, batirou na cabeça.